Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Fazwell News aqui ao vivo E esse aqui galera, o começo, é um dos começos mais épicos de todos os Fazwell News aqui Que já foram feitos aqui no canal Muito obrigado a todos vocês que recomendaram essas notícias lá no nosso Discord Discord.gg barra chipart Na aba lá, sugerir notícia Pode colocar notícias lá que a gente vai tá olhando aqui, tá? Vamos direto aqui, cara, eu nem vou ler o nome das pessoas que indicaram as notícias Porque eu tenho que ir direto pra isso aqui, cara, porque é muito bom esse começo, tá? Então nós temos aqui esse youtuber favorito das pessoas com cabelinho colorido Sou contra divulgar o monarque Porque ele propaga ideias perigosas e devaneios conspiracionistas de gente surtada Mas com essa tour dele descobrindo o que é o capitalismo americano Tá sendo incrível Ao se mudar para os Estados Unidos descobriu que lá ou tu é rico ou se fode inteiro E tua vida é um cu O Felipe Neto colocou aqui, né? Ah, e no Brasil se você é pobre a sua vida é uma delícia, né? No Brasil se você é pobre tem que pegar dois busão pra ir pro serviço, dois busão pra voltar A sua vida no Brasil sendo pobre aqui não é um cu Nos Estados Unidos aqui é um cu E aí vocês vão acompanhar agora Vocês vão acompanhar agora A maior comida de rabo da história da internet Tirem as crianças da sala Alerta, tirem as crianças da sala Isso aqui, cara, deveria estar num site 18 anos mais O Peter Jordan botou aqui Oito ou oitenta É isso mesmo? Ou é rico ou a sua vida é um cu? Minha empregada diarista vem pra cá de BMW 2018 O cara que limpa a minha piscina tem um Tesla Gravamos até um vídeo no carro dele O eletricista mora no meu condomínio Numa casa de três suítes Você sabe o que é uma suíte? Suíte é quando tem um quarto e um banheiro privativo Você talvez não saiba o que é uma suíte Lá, você acha que uma suíte é um lugar que tem uma banheira, né? É um quarto com banheiro O cara tem três suítes, irmão Três suítes Eles não são ricos A questão é que dá pra ser uma doméstica nos Estados Unidos E ter uma vida minimamente digna Então, entre ter uma vida cu no Brasil ou nos Estados Unidos Acho que a dos Estados Unidos é melhor Nossa senhora É, meus queridos E eu já fiz vários vídeos aqui no canal Falando como que uma pessoa que vira hambúrguer no McDonald's nos Estados Unidos Consegue ganhar um salário mínimo nos Estados Unidos Como que essa pessoa consegue comprar em um mês virando hambúrguer nos Estados Unidos E nada contra quem vira hambúrguer Mas estou falando que são empregos conhecidos por seus empregos de entrada Aquele primeiro emprego O cara virando hambúrguer no McDonald's Ganha o dinheiro pra comprar um Playstation, um Xbox e um Nintendo Switch E dá pra comprar um jogo pra cada um e sobra dinheiro ainda No Brasil, você virando hambúrguer no McDonald's Você não compra nem o Nintendo Switch, nem o Xbox, nem o Playstation Mas lá nos Estados Unidos é ruim, lá é um cu Cara, esse post é fantástico também, né cara? Vocês vivem em um país onde Deltan Dallagnol foi caçado E André Janone seguirá deputado Mesmo tendo áudio vazado pedindo salário dos assessores Lembram por que o Deltan Dallagnol foi caçado? Vocês lembram disso? O Deltan Dallagnol foi caçado por um possível crime futuro Eu não estou brincando Pesquisem por que caçaram o Deltan Dallagnol Ele foi caçado, ele perdeu o mandato dele por um possível crime futuro Eu não estou brincando Eu não estou brincando O pessoal deu uma de Minority Report Lembra aquele filme do Minority Report com o Tom Cruise? Que eles tem os computadores lá E eles dizem, pô, esse cara vai matar a mulher Meu, prende ele E eles mandam e prendem a pessoa Foi exatamente isso que eles fizeram com o Deltan Dallagnol E aí nós temos aqui o... Galera, assim, não é rachadinha, né? É uma contribuição Vocês vão receber um pouquinho a mais e vão me ajudar Né? Porque se fosse os filhos do Bolsonaro Era rachadinha, era corrupção Era desinheira, lavagem, não sei o que lá Como é o pessoal da esquerda Aí é contribuição voluntária Contribuição voluntária Eu sou fã desse André Janones aí, cara Olha o sorriso dele Olha o sorriso dele ali Vamos lá Aí nós temos o Rafael Lima aqui do Ideias Radicais Mais um dia de São Paulo sequestrada por um punhado de vagabundos do sindicato Fazendo greve no metrô O objetivo? Atrapalhar a privatização da Sabesp Eu não vou ler tudo aqui, cara Coloca a pausa e dá uma olhada Mas olha que interessante, né? Então nós temos uma classe de funcionários públicos Fazendo greve pra parar a cidade Porque eles querem evitar a privatização Você já viu empresa privada fazer greve? Alguém de vocês aí de casa já viu uma empresa privada fazer greve? Então no momento que os funcionários da Sabesp fazem greve pra evitar a privatização Ao meu ver eles estão simplesmente falando Olha só, se nós fôssemos privados não teria essa paralisação Portanto, privatizem Obrigado! 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 Obrigado!